Se posicione, nunca mais fique desconfortável para tornar a vida de alguém confortável. Acho que é uma mensagem importante para as mulheres que ainda têm esse hábito em muitos momentos. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as suas correntes sejam diferentes das minhas, porque para mim esta frase representa o dia da mulher e aquilo que temos ainda por percorrer. Lutem pelos vossos sonhos, aproveitem a vida e sejam felizes, é o que eu desejo a todas. Acredite em você, independente do que digam. Nunca nos falta coragem para agir em liberdade. Minha mensagem para hoje é sempre apoiar os outros, porque juntos podemos romper as barreiras e podemos criar um impacto positivo juntos. E no final eu gostaria de dizer, Happy Women's Day para todas as mulheres do mundo. Minha mensagem 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 para toda a mulheres do mundo. Minha mensagem para todas as mulheres do mundo. Legenda Adriana Zanotto